Só pode responder com eu já ou nunca? Tá. Viu o Leonardo Pelado? Nunca. Cobiçou a mulher dos outros? Eu já. Se sentiu o artista mais foda do Brasil? Eu já. Levou chifre? Eu acho que eu nunca. Chifrou? Eu já. Infelizmente. Participou de uma música de um artista e achou a música ruim pra caralho? Eu já. Já é confinado. Broxou? Broxou? Mas eu achei mais eu ruim até que eu era artista. Verdade. Ah, não, não. Eu já ou nunca? Você broxou? Broxar? Nossa senhora, mais de 50, velho. O Ministério da Saúde adverte até você, Eduardo. Até pelo número de uma que eu peguei. É lógico, quem transa muito tem mais chance de broxar. Até pelo número.